Genshin Impact é um dos mais famosos jogos de RPG de mundo aberto que existem e ele faz parte dos nossos testes aqui no canal Roda Liso. Bem, a gente analisou vários smartphones nesse ano e aqui estão os melhores smartphones para você jogar Genshin Impact. O melhor smartphone, já começamos com o primeiro aqui, é o Galaxy S23 na versão normal. Ele empatou em performance com os dois outros celulares, o segundo e o terceiro colocados, mas como ele está com um preço um pouquinho menor, vai ser o vencedor do ano. O S23 chegou então com o Snapdragon 8 da geração 2, tem uma GPU Adreno 740, 256 de armazenamento interno, uma bateria de 3.900 mAh de capacidade. Ele tem uma tela de 6.1 polegadas, AMOLED com resolução Full HD e uma taxa de atualização de 120 Hz. Em termos de performance, a gente jogou com os gráficos no alto e ele fez 60 frames a 100% de estabilidade, ou seja, gabaritou o jogo, rodou tranquilinho. O OnePlus 11 foi o segundo colocado dos nossos testes e ele superou bastante. É um smartphone com bastante potencial, mas para comprar o aparelho então vai ser necessário importar porque ele não é vendido aqui no Brasil. Ele conta com o Snapdragon 8 da geração 2, GPU Adreno 740, é o mesmo processador do anterior, tem 16 GB de memória RAM e uma bateria de 5.000 mAh. A tela dele tem 6.7 polegadas AMOLED com uma resolução Quad HD e 120 Hz de atualização. Em termos de performance, foi novamente a mesma coisa. Ele fez com os gráficos no alto, 60 frames a 100% de estabilidade. O terceiro da nossa lista é o Galaxy S23 Ultra, que empatou com os dois primeiros em termos de performance, mas ele está um pouquinho mais caro, então vai ficar em terceiro colocado. Mas sabe que ele vai performar igualmente os outros dois. E ele é um celular então que chegou também com os Snapdragon 8 da geração 2, ou seja, os três primeiros celulares ficaram com o mesmo processador. Ele tem 12 GB de memória RAM e uma bateria de 5.000 mAh. O display do S23 Ultra também é impressionante por si só. Ele apresenta uma tela Quad HD de 120 Hz de atualização, um painel de Dynamic AMOLED de 2x e tamanho físico de 6.8 polegadas. É simplesmente gigantesco. Rodando com os gráficos no alto, ele fez 60 frames a 100% de estabilidade. Rodou tranquilo. E agora a gente chega aos smartphones intermediários. E o primeiro deles é o M54, que foi lançado em março desse ano com o Exynos 1380. Tem 8 GB de RAM, uma bateria parruda de 6.000 mAh. A tela dele é uma Dynamic AMOLED Plus de 6.7 polegadas, com resolução Full HD e 120 Hz de atualização. A gente jogou ele com os gráficos no médio. E ele fez 40 frames a 92% de estabilidade. Lançado recentemente, em agosto de 2023, o Realme 11 Pro Plus apresenta um Dimensity 7050 como seu processador. E ele tem 12 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento interno. A Realme também traz um display muito legal no seu smartphone. É um AMOLED de 6.7 polegadas Full HD com 120 Hz. Tudo isso numa bateria de 5.000 mAh para acompanhar aquela sua rotina. Em termos de performance, com gráfico no médio, ele fez 38 frames a 92% de estabilidade. A gente já está vendo aí os smartphones mais penando com os gráficos no médio para rodar esse jogo. O Poco X5 Pro foi lançado em fevereiro de 2023 com o Snapdragon 778G da Qualcomm. Ele tem 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento interno e uma bateria de 5.000 mAh. Partindo para o display, ele conta com um painel AMOLED de 6.67 polegadas, resolução Full HD e 120 Hz de taxa de atualização. A gente jogou com os gráficos no médio também. E ele fez 34 frames a 98% de estabilidade. O Poco X5 foi lançado em fevereiro de 2023 com o Snapdragon 695, tem 8 GB de RAM e uma bateria de 5.000 mAh. A tela dele é AMOLED, 6.67 polegadas, Full HD com 120 Hz de taxa de atualização. Esse cara aqui também mandou muito bem nos intermediários. Com o gráfico no médio, então, ele fez 35 frames a 92% de estabilidade. Veja aí os celulares da Xiaomi, mandando muito bem nos guias. O Infinix Note 30 Pro foi lançado em maio de 2023 com o processador Helio G99 da Mediatek. Tem 8 GB de RAM e uma bateria de 5.000 mAh. Padrão, né? A sua tela consiste, então, em um display AMOLED de 6.78 polegadas, Full HD com 120 Hz de atualização. Esse cara foi jogado com os gráficos no mínimo porque ele faz parte dos celulares de entrada. E ele fez 44 frames a 96% de estabilidade nessa condição. Lançado em março de 2023, rodando Android 13 com 8 GB de RAM e 256 de armazenamento interno. A versão que a gente tem é por aqui. Ele chegou com o Helio G96 da Mediatek. Tem uma tela AMOLED de 6.43 polegadas, Full HD e 90 Hz de taxa de atualização. E esse bonitão tem 5.000 mAh de bateria. Jogando com os gráficos no baixo, ele fez 43 frames a 96% de estabilidade. E o Redmi Note 12 possui várias versões diferentes, né? A que a gente testou é a 4G, que foi lançada em outubro de 22 e tem o Snapdragon 685. Ele tem 4 GB de RAM, uma bateria básica de 5.000 mAh. A tela dele é uma tela OLED de 6.67 polegadas Full HD com 120 Hz de atualização. Com os gráficos no baixo, ele fez 33 frames a 82% de estabilidade. Esse foi o último smartphone que completou a nossa lista aqui dos 10 melhores para jogar Genshin Impact. Então a gente teve aí 3 topos de linha, 4 intermediários e outros 3 de entrada para você escolher. Eu deixei um link de cada um aí para você ver o teste de jogos dele completinho. E também um link aí para você já comprar e ver as melhores ofertas desses smartphones, tá certo? Vou ficando por aqui então. Um grande abraço e até o próximo vídeo.